Governadora do Rio Grande do Norte, Fábio Bezerra, volta a Caicó desta vez para participar de uma solenidade da Câmara Municipal. Boa noite, governadora. Boa noite. Alegria, né? Ser homenageada aqui, recebendo aqui a comenda pela Câmara Municipal de Caicó, o que me deixa feliz, mas, sobretudo, me incentiva cada vez mais para que a gente possa continuar firme nessa caminhada, trabalhando em prol de melhores dias para Caicó, para o Ceridão e para o Rio Grande do Norte. Governadora, a gente tem acompanhado as suas ações do Estado e, principalmente, na questão de segurança pública. A senhora tem se abruçado bastante, que é um problema nacional, mas o Estado, a senhora tem procurado unir forças. Graças a Deus, né? Um governo pautado num diálogo permanente, franco, transparente, responsável. E, sem dúvida nenhuma, esses resultados que nós estamos colhendo no contexto da segurança pública, em seis meses, nós conseguimos reduzir em cerca de 30% a violência e a criminalidade no nosso país, um índice maior do que a média a nível nacional. Isso se deve, em primeiro lugar, à integração que nós temos no âmbito das nossas forças de segurança pública, a nível do Estado, coronel Araújo, comandante da Polícia Militar, comandante do Corpo de Bombeiros, delegada titulada Polícia Civil e a gestão prisional, sob a responsabilidade do doutor Pedro Florencio, e o papel, claro, fundamental, estratégico, decisivo dos nossos agentes de segurança. Os nossos policiais militares, civis, bombeiros, afinal de contas, são eles quem estão lá na ponta, são eles quem estão lá nas ruas arriscando as suas próprias vidas para proteger a vida da nossa população. E, nesse contexto, o importante é que a gente destacar esse trabalho integrado, primeiro, não só no âmbito do governo, mas também junto a outras forças de segurança pública, a nível regional e a nível nacional. Daí, destacar aqui a iniciativa recente, que foi termos assinado um termo de cooperação técnica com a Polícia Federal, o que vai possibilitar que o Rio Grande do Norte seja o segundo estado do Nordeste, o primeiro foi Ceará, e nós, portanto, somos o segundo estado do Nordeste, a dispor agora de uma força-tarefa, força-tarefa especializada exatamente no combate, no enfrentamento ao crime organizado. Isso é mais um importante passo que o nosso governo está dando, repito, para reduzir mais ainda a criminalidade e a violência no nosso estado. Quero ainda aqui destacar quem que pese toda a calamidade financeira, porque eu peguei o Rio Grande do Norte debaixo da mais grave crise fiscal financeira orçamentária da sua história. Mas a população é testemunha que não tem uma medida de esforços. Por exemplo, garantindo o pagamento das diárias operacionais para garantir mais ações dos nossos policiais nas ruas, agora, por exemplo, consegui, graças a Deus, destravar os problemas que se arrastavam há anos do último concurso feito para policiais militares do nosso estado. Graças a Deus, conseguimos, junto com o Ministério Público, destravar esses problemas, encurtamos o calendário e, portanto, agora, em setembro de 2020, se Deus quiser, nós teremos já todo o concurso homologado. Isso significa que até o final do ano nós teremos mais mil novos policiais militares se integrando à nossa polícia militar e, portanto, fortalecendo o nosso trabalho de combater a criminalidade e a violência. Acrescenta ainda também no campo da gestão prisional. Chamamos agora 55 agentes penitenciários, já estão sendo, já vão começar a fase de preparação de cursos, e, se Deus quiser, nós vamos chamar mais outros 55 também. Adiantar que vamos deflagrar, já agora estamos publicando aí o edital, para realizar o concurso para a Polícia Civil. Muito importante. Nós temos um dos menores déficits de agentes de segurança no quadro da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Daí a importância da realização deste concurso. Enfim, é isso. É foco, é determinação, é responsabilidade, é prioridade no quesito da segurança pública. Cada vez mais o governo empenhado para que a gente avance no sentido de reduzir mais ainda a criminalidade e a violência e trazer paz para o povo do Rio Grande do Norte.